Música Papo, bate papo do dia 5 do 12 de 2020 Papo rápido, hoje mesmo, papo rápido porque eu tô gravando e vou até as 11, agora são Tô gravando no dia 4 do 12, agora são 6 horas, 18 horas e 24 minutos O que que eu quero dar de notícia pra vocês? Por que que eu tô gravando tanta coisa? Temos algumas coisas aí pra conversar Teremos algumas novidades, tá? Nos dias 8 e 9 de dezembro, somente dia 9 que eu acho que a gente já vai poder lançar aí alguns cursos novos A questão de promoções aí de Natal, enfim Temos algumas novidades, eu ouvi os nossos alunos, vocês sabem muito bem que eu não sou muito adepto à ideia do coaching e tal Só sou o raiz, né? Nutella Não, a questão do coaching pra mim é um problema Eu acho que o que mais resume o que eu penso sobre isso é o seguinte Muita vez virou uma febre isso, coisa de um ano e meio, dois atrás Todo mundo era coaching e tal, muitos alunos nossos que passaram pelo leal se tornaram coach, aliás falaram até que muitos deles que estudaram em outros lugares Mas não, né? Estudaram aqui mesmo, né? Mas enfim, não importa, cada um tem que viver e tal Mas eu não gosto muito da palavra, eu prefiro técnico, eu prefiro treinador Mas talvez até mentor, por quê? O que eu via, não todos profissionais, porque eu não tenho tempo pra ficar fazendo isso, tem mal que fazer na vida É que muitos profissionais, simplesmente com a questão do emocional É muito fácil conversar com alguém cujo emocional não esteja bem Como assim, professor? Outro dia mandaram uma piada pra mim Que você pode fazer o Natal esse ano com até dez pessoas sem problemas Aí a pessoa falou, mas como é que eu vou arrumar dez pessoas sem problemas? Foi uma piadinha interessante Mas o que eu quero dizer é o seguinte Só ficar naquela do emocional, ainda mais num ano terrível como esse Vamos lá e tal, não adianta Não adianta, pessoal Imagina se eu for técnico de um time de futebol E vou lá e falo que nós vamos ganhar, que nós vamos vencer Isso é bacana, isso é legal Dou um monte de livro, como passar em concurso, como vencer no futebol A gente precisa conhecer a matéria, a gente precisa conhecer as coisas Então, tem uma novidade aí que dessa vez a proposta que me fizeram A equipe, há uma equipe que me fez essa proposta do Leal Que parece ser interessante São vagas limitadas Não é nada, não pense que eu vou cobrar aí valores de assinatura de orientadores de mil, dois mil reais Não é isso, eu não quero isso Eu quero que a pessoa estude e eu vou ter um acompanhamento Não posso contar tudo, espere Mas tem matéria Comigo não tem só papo não, tá? E é limitado Então, fica de olho no dia nove Principalmente você que se prepara pra escrevente Você que se prepara pro MP Tá legal? Outras novidades Galera da polícia, muito obrigado Obrigado, porque vocês estão assistindo Toda sexta-feira um projeto novo Um projeto novo que nós fazemos com a polícia civil Muito obrigado pela audiência Pela forma gentil com que se referem a nós E temos novidades Gente lá na polícia já conversou comigo que 2021 vem quente Eu tô falando pra vocês Bom, já avisei então dia oito e dia nove Eu falei que o papo ia ser rápido E aqui é uma escolha, né? No final do ano nós temos uma escolha Você joga a toalha Ou você segue em frente Tá? Então, é simples É simples O senhor, eu tô com uma mão Onde joga essa toalha? Então, o senhor, eu perdi a toalha Parece, sabe aquelas piadinhas de internet Que não serve pra nada, mas eu gosto Do cara que fala Ah, eu não quero mais saber de nada Aí ele pega a papelada assim Ele joga a papelada Aí depois ele tava nervoso Ele começa a procurar toda a papelada de estudo, né? Isso parece muito a nossa vida A vontade de fazer com 2020 é essa Aliás, se você usou Aquela roupa legal 2019 pra 2020 Já sabe, né? Queima Bota fogo nessa desgraça E para com essa palhaçada Ai, não vou comer isso aqui Porque se escapa atrás E mete ervilha Não é ervilha É lentilha na carteira A carteira do cara fica podre Não fica com dinheiro Você consegue ver o Bezos, né? O Tesla lá O Musk Colocando lentilha na carteira Você consegue imaginar isso? O Silvio Santos Não, então, para com isso Almeje um bom projeto Se não tem, invente Estude, você que estuda pra concurso Mantenha seu ritmo 2021 Vai pegar muita gente de calça curta Vocês vão ver Vai ser ano pra mim, sim De retomada Vai ser ano de quem Vai se lembrar dessa conversa aqui E vai poder falar Poxa, professor Eu creio Que isso pode realmente acontecer Isso vai acontecer Porque nós estamos aí prestes A ter uma vacina Depois dessa luta toda Dessa politização estúpida Que nosso país tem Mas eu creio que nós tenhamos aí Dias melhores Você que se prepara pra concurso público Você não assiste só pra concurso público Às vezes você só tá assistindo pra dar um dislike Que é um direito seu E você que pensa em fazer isso Vai lembrar E galera de TCM Nós já vamos lançar Nas promoções natalinas Já vou avisando Eu não vou ficar Ai, depois eu dou outro valor Não Tudo que eu lançar agora É promoção mesmo Aqui não é black fraud, não Então, portanto Fica de olho Porque nós vamos ter elas já em janeiro Pro TCM Você já acha que eles não vão retomar o TCM? Então, além de retomar Pra mim Eles vão abrir a inscrição novamente É o que eu acho que eles vão fazer Beijo pra todos vocês Obrigado por mais um bate-papo Fiquem de olho Dia 9 de dezembro aí Novidades do NEAF Muito grato pelo carinho Pelo respeito de sempre Que vocês têm conosco Valeu, pessoal Galera Gostou do vídeo? Que bacana Então clica aí, né Dá uma curtida Faz um comentário Se você puder E inscreva-se no nosso canal No YouTube E deixa lá no sininho Ao clicar Você recebe as mensagens também De notificação Visite nosso site E conheça nossos cursos Preparatórios para concursos públicos Muito obrigado